Fala galera, eu sou a Fernanda. E eu sou o Júnior. Nós somos do Cia Trip, um canal de viagens com muitas experiências para vocês conhecerem também. É isso aí galera, a gente está aqui no Egito, na cidade de Urgada dessa vez. Esse é um novo episódio aqui da nossa série do Egito e tem muita atividade por aqui. E estamos agora no Mar Vermelho e adivinha qual a cor dele? Vocês vão descobrir já já. Vou mostrar já já para vocês. Aqui em Urgada a gente está hospedado no Sea Star. Amanhã a gente vai ficar o dia completo e vai mostrar toda a estrutura do hotel para vocês. Que é lindo, lindo, lindo. Hoje a gente vai fazer um passeio de barco, que é o passeio mais conhecido aqui do Egito, de Urgada. E tem vários pontos de parada e a gente vai mostrar com detalhes toda a experiência aí para vocês. E é isso aí, bora lá galerinha. Tchau. 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 Galera, o nosso barco saiu e a gente veio dar uma volta aqui pra conhecer a estrutura, então a gente já tá aqui num deckzinho bem na frente do barco. Olha a cor, a coisa mais linda, a gente já viajou pra lugares incríveis, a gente não sabe como é o mar dentro, mas fora tá de parabéns. Mas já já a gente vai descobrir como que é lá dentro, até o Guia falou que são dois pontos de parada e a questão não é que a água é gelada, a água até que é tranquila, a questão é o vento na hora que você sai, então realmente tem um ventinho assim, mais friozinho, mas nada aqui, um solzinho não vai ajudar. Finalmente vamos entrar aqui no Mar Vermelho, eu tava bem parada uns dois meses sem fazer nenhum tipo de mergulho, mas vou estrear de uma boa forma, olha isso. Música 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 Gente, ó, e após o mergulho, olha o lanchinho que nos espera aqui, super bem servido, e tem até uma saladinha, olha isso. Música Gente, é sério, um dos lugares mais lindos que eu já vistei na minha vida, Egito tá foda. Gente, depois desses mergulhos a gente vai parar aqui numa ilha agora, e olha só a ilha, que sensacional. Música Galerinha, depois de dois pontos de snorkel e um almoço no nosso barco, a gente veio agora aqui para um ponto de parada chamada Orange Bay. E nada mais é do que, olha só, esse paraíso aqui galera, é uma praia sensacional, olha o visual que a gente tem, a gente vai ficar parado aqui aproximadamente uma hora e meia curtindo esse paraíso. Música Música Gente, eu tô impressionada com esse lugar, é uma mistura de deserto com praia, e não é uma praia qualquer não, é uma praia paradisíaca. Aqui tem vários pontos instagramáveis, e a gente vai dar um mergulhinho aqui mesmo. Vai? O Júnior vai. Não, eu não vou não, tá mó vento frio, eu não vou entrar não. Bem, a gente já fez dois snorkels, então vamos ficar só aqui, admirando. Tem vários pontos de bar, vários lugares para sentar, e a gente vai então curtir lá, né? Já que o Júnior não quer dar um tibum agora. Você é mergulha, vai pessoal ver, vai. Vai, um, dois, três e... Uhul! Vira! Música Galera, realmente Orange Bay é um lugar sensacional para você passar uma tarde, a gente ficou aqui duas horas, e foi o suficiente para tirar muitas fotos, acho que encheu a memória do celular. E conseguir fazer o caiaque transparente, gente, aqui eles tem vários caiaques transparentes, e é animal. Eu acho que para lugar é cinco dólares, acho que alguma coisa de meia hora. Cinco dólares, cinco minutos. É. Dez dólares, dez minutos. Ah, é assim? É assim. É, então, já saiba o preço. Mas, vale a pena, porque olha só o lugar galera, é uma água bem calminha, super tranquilo, os botes eles, os barcos eles chegam e saem toda hora ali, alguns, o nosso já vai embora já já. E se você não quiser fazer nada, você também pode. Ó, o que não falta é espaço aqui para você deitar e relaxar. Galera, depois desse dia incrível, e eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu chorei embaixo da água, pela primeira vez eu chorei, porque eu vi um cardume de, qual que é o nome, aquele Lula. Gente, eles mudavam de cor embaixo da água, era a coisa mais linda. Só que eles estavam muito fundo, assim, como a visibilidade era, para mim, estava super boa, então eu estava enxergando muito fundo e eu não sabia. E eu pedi para o Junior baixar para tentar filmar eles e o Junior não conseguia baixar. Então, se vocês não viram, é culpa do Junior. A culpa tem que cair em alguém, né? E finalizamos, galerinha. Tem o nosso roteiro aqui pelo Egito, considerado um dos melhores países do mundo para se visitar. E também mais barato, frente ao que a gente já conheceu aí pelo mundo e por tudo o que oferece de atrativo. Pode falar. A parte boa é que só chove aqui sete dias no ano, então a probabilidade de você pegar esse tempo com esse mar aqui e esse sol está garantido. Está garantido. Tem que ser muito pé frio para pegar uma semana aqui de chuva e ser na mesma semana que você tiver. E se você ainda não está inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve, já deixa o seu like aí também e compartilha esse vídeo com quem precisa conhecer Urgada aqui no Egito junto com você. E é isso aí, valeu, até a próxima. Coloca a câmera para cá, embaixo. Você está de óculos, não dá para ver onde você está olhando. Tá. E amanhã o dia promete. Não está legal, Xinhão. É das nossas aventuras aqui. Enrolou demais, vamos de novo. Espera aí, meu gato está caindo aqui, pronto. Fala galera, eu sou a Fernanda. E eu sou o Júlia. Nós somos do Cia Triple. Eu sou o canal. É isso aí, meu gato.